O povo vai falar o que eu estou fazendo Que velha boladona Boladona É isso aí Que beleza Pergunta aqui Quanto está mesmo? Boa tarde Dez Quer levar uma minha? Qual minha que você quer? Eu quero uma minha pra mim Então mas você quer uma minha Quanto? De papel no bolso Uma Obrigado patrão Comprou uma meia Que beleza É a natureza Que beleza Saber seu nome O que? Vai quanto é? Meia E aí? Levou um chinelo pro tarô Levou uma sandália aí Ah não, é de mulher Bonitinha Quer levar uma pra Carolina Qual o número dela? Levou uma pra Carolina Qual o número dela? Eu não lembro Opa Não lembro o número dela Beleza? Não sei Deixa eu perguntar ela aqui É de 39 aqui Não é esse aqui não? Tem um pézão do caramba A minha Sapatão Obrigado Se ela tem dinheiro Levou uma pra vocês A gente vai voltar Alô? Alô? Oi? Carolina? Oi pai. Qual é o teu número? 21. Teu número de chinelo, doida, não é telefone não, é de sandália. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ela sabe o número do pé dela. Caraca, eu tô doida. É 37. 37? Valeu. É 37. Vai comprar o meu material? Manda aí no saco. Vou mandar o material, vou comprar. Vou comprar tudo hoje não. Tchau. Eu gostei dessa. É? Calma. Tá bom. Tá de carinho. É, é difícil. Achou. Esse daqui tá mais bonitinho. Obrigado. Fiz o saco? Fiz o alô, né? Valeu. É... Preservar a treza em próximo. Tchau, tchau.